Sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo 22, versículo 54. Quero dizer pra você que você já ouviu a temática dessa mensagem, mas eu estava ali orando ao Senhor, pedindo Deus, direciona-nos neste dia, porque nós precisamos pregar a Tua Palavra, fazer aquilo que temos que fazer, fazer entregar os nossos serviços e estar também aqui, sendo um instrumento de Deus para o teu coração. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Amém? Eu não sei se você chegou aqui com seus sentimentos de fracasso. Quem já fracassou um dia, quem já teve sentimento de fracasso aqui, já levanta a mão. Eu já tive, gente. Quem nunca sentiu um dia sentindo o sentimento de fracasso? Por isso, neste dia, o Senhor vai renovar eu e você e entender que em meio aos nossos maiores fracassos, o Senhor age no meio de nós. Amém? Então, a Palavra do Senhor em Lucas, capítulo 22, versículo 54, diz o seguinte. Então, prendendo-o, levaram e introduziram-o na casa do sumo sacerdote, Pedro seguia de longe. E quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse, este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo, mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse, também tu és dos... Onde eu me perdi aqui? Também tu és dos tais. E Pedro, porém, protestava, homem, não sou. E tendo passado cerca de uma hora, outro afirmava, dizendo, também este, verdadeiramente, estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje, três vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Ó, Espírito Santo, já estás aqui conosco? E já sentimos a tua presença, Senhor, do momento que entramos neste lugar. Aliás, já sentimos a sua presença do momento que acordamos. Porque nós somos a tua casa. O Senhor habita em nós. E já sentimos, Senhor, o teu agir sobre as nossas vidas. O que eu peço, nessa noite, que essa palavra venha de encontro aos nossos corações. E que nós saiamos daqui curados, restaurados. Que a nossa mente seja fortalecida no teu poder. E que aquele que estiver nos vendo, Senhor Jesus, por esta mensagem, nas redes sociais. Nós pedimos também que o Senhor os alcance. E que ali haja cura. E que ali haja restauração. E muito eu creio que o Senhor vai fazer neste lugar. Porque o Senhor é um Deus de promessa. E a sua promessa é essa. Onde estiver dois ou três reunidos na sua presença. Ali o Senhor se faz presente. E nós cremos que o Senhor está aqui neste lugar. Se você crer que Ele está aqui, dá um glória a Deus de confirmação. E se assente, querido. Para que você possa ser abençoado e ministrado neste lugar. Fique bem à vontade na casa do Pai. E quero que você seja muito bem alcançado por esta palavra. Fracasso do dicionário Aurélio, na hora que eu fui estudar sobre isso. Ele diz assim, quando eu me sinto fracassado. Esse é um estado, gente. Ou condição de você não atingir um objetivo. Todo aquele que tem um sentimento de fracasso no coração. Ele sente assim, poxa vida, eu não cheguei ao propósito que eu tentava lutando por alcançar. Todos nós temos planos. Todos nós temos sonhos. Todos nós promovemos na nossa vida um desejo de ter alguma coisa. Sei lá, alguém quer casar, o outro quer ser rico, o outro quer conquistar um carro, o outro quer conquistar uma faculdade. O outro quer viver uma vida, os seus sonhos, os seus ideais. Ir para uma ilha deserta e ficar lá sozinho. Cada um tem o seu sonho, né? Cada um idealiza da sua melhor forma a sua maneira de viver. E por vezes você se sente fracassado por não chegar aos propósitos do teu coração. E certas experiências, há certas experiências que exercem, mexem muito com o nosso coração, mexem muito com o nosso estado emocional. Nós falamos muito sobre isso, curando as feridas da alma. E nós tratamos muito da questão emocional, das dores que você vai tomando dentro do seu coração, diante da vida, das escolhas que nós fazemos. E nós sabemos que existe dentro do nosso porão, das nossas emoções, do nosso consciente e inconsciente, toda uma dor, toda uma dor emocional. E isso vai gerando em nós sentimentos muito sérios dentro do nosso coração. E aí quando a gente começa a remexer algumas coisas das emoções, daquele sentimento não conquistado, do propósito desejado, que você não chegou ao ponto daquilo que você queria, você começa a sentir o sentimento de fracasso. Mas eu quero dizer para você, quem já não fracassou um dia, gente? Quem nunca fracassou um dia? Quem nunca teve um sentimento do fracasso? E uma das coisas que eu fico aprendendo através dessa palavra, por que tanta gente fracassa? Por que nós passamos por esse sentimento dentro do nosso coração e vivemos uma vida do fracasso? Que fatores nos levam ao fracasso? Quais são os sentimentos que nos fazem sentir-se dessa forma? E eu quero dizer para você que o fracasso, ele não acontece de uma hora para a outra. Ele vem de um resultado de várias ações e decisões. Um dia eu já vivi o sentimento de fracasso. Eu me lembro de uma experiência, eu acho que eu já contei aqui, e foi tão gloriosa aquele dia da presença do Senhor. Pensa um dia de sentimento de fracasso, daquilo que você fala assim, puxa vida, eu não estou vendo os resultados do meu trabalho. Alguém já se sentiu assim? Estou trabalhando, estou sonhando, estou idealizando, estou procurando, e não estou vendo, não estou chegando. Que sentimento horrível é esse? Eu saio de casa triste, mas eu tenho por hábito de pegar violão, ou pegar um livro, ou pegar metrô e ônibus. Quem gosta de metrô aqui, gente? Eu gosto de andar de metrô. Alguém gosta? Sinceridade é tudo, né, nessa vida. Só eu e Chicão, né? Ônibus, aí eu fico lá. Quando eu chego lá, saio de Guarulhos, eu pego o ônibus, quando eu decido pegar o ônibus para vir para cá, para ali eu estudo. Em uma hora e vinte, gente, eu já li muitas páginas de um livro, eu já li, naquele momento, já comecei a pensar, meditar, refletir. Eu começo a perceber as pessoas, eu sou muito de analisar o perfil do ser humano, e ali eu vou aprendendo muito. E nesse dia, eu saí dessa forma. Aí eu sentei no ônibus, assim, comecei a ler um livro, e aí já cheguei no metrô, e já segui lendo aquelas palavras daquele livro, falando muito ao meu coração. Mas quando eu cheguei no metrô ali do Tucuruvi, um senhor muito velhinho, de uns, acho que uns 79 anos, branquinho, cabecinha branca, assim, gente, com olhos azuis, e ele estava ali observando, e aí ele entrou naquele vagão, e no lado meu tinha o seu lugar reservado para ele sentar, mas também do meu estava vago. E aí ele disse assim, com licença, moça, eu posso sentar do seu lado? E eu disse assim, fique à vontade, senhor. E naquele momento da minha tristeza, do meu sentimento de fracasso, naquele momento, não sei o que deu na minha cabeça, que eu falei assim, poderia ser um anjo, sentando aqui do meu lado para falar comigo, porque hoje eu gostaria de ouvir muito a voz do senhor. Eu preciso ouvir a direção de Deus, mas foi um pensamento que fluiu, e de repente ele senta, e ali ele começa a me observar lendo o livro. E aquele senhorzinho disse para mim assim, oi, você está lendo sobre o quê? E aí eu comecei a falar sobre o assunto daquele livro. E aí de repente, gente, do nada, a nossa conversa partiu por um caminho tão espiritual, que a pergunta que ele disse para mim naquele lugar, naquele banco de um vagão, de um metrô, ele disse assim, diga para mim, o que você acha do princípio das dores? E aí começou a falar dos princípios das dores. E aí a gente começou a comentar que nos últimos dias teria fome, guerras, pestes, e aí começamos a falar sobre arrebatamento. Sabe o que é o mais lindo de tudo isso? É que quando ele falava comigo, ele já lançava um versículo bíblico. E assim ele lançava uma palavra bíblica que alimentava o meu coração naquele meu momento de maior tristeza e fragilidade. E aquele de repente eu falei, ué, o que está acontecendo aqui? A presença de Deus invadiu o nosso pequeno território de duas poltronas, de duas cadeiras, e ele começou a encher o meu coração de palavras de vida. E quando eu fui chegando perto da Sé, eu disse assim, puxa, infelizmente eu estou aqui na São Bento, vou descer aqui na Sé, e eu não vou poder continuar essa boa conversa com você. E quando eu fui chegando perto da Sé, fui me levantando e assim me preparando para sair. E quando eu estou saindo, gente, foi lindo, maravilhoso, essa experiência que eu guardo no meu coração no dia do meu maior sentimento de fracasso. Ele pega na minha mão assim, com toda a força, assim ó, com força de, não com força de machucar, mas firme, e diz assim pra mim, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Gente, foi tão poderoso eu receber aquela palavra, que eu pulei do vagão, senão eu ia ter que seguir viagem. E quando eu pulei do vagão, foi tão poderosa essa palavra no meu coração, que eu olhei pra trás, eu não sei pra onde que ele foi, mas no lugar onde ele estava, eu não estava mais. Eu não sei pra onde ele foi, se era anjo, não era ânimo, afinal, o importante é que no momento que você estava precisando de uma palavra no meio da sua maior fragilidade, o Espírito Santo envia os seus para nos trazer uma palavra de vida. Eu não sei, por isso que eu digo a você, a Bíblia fala assim, ouça a voz dos seus profetas e o que? Prosperareis. Quando você entrar na casa do pai, saiba que você está no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Algo da parte de Deus virar desse lugar, não por causa de mim, ou de Lisleine, ou de Marcos, mas sim, porque nós cremos que deixe altar, uma palavra de vida virar o teu coração. Você crê nisso? Eu não sei o teu cansado. Dá um glória a Deus aí. Não importa o seu estado físico nesta noite, não importa o dia que foi difícil, não sei das circunstâncias que você viveu, mas essa noite é uma noite de dizer, eu não sei qual é o seu problema, a sua fragilidade, o Espírito de Deus te enche de toda alegria, te enche de toda paz. Ele está aqui neste lugar. Você crê nisso? Aí muitas vezes nós, muitas vezes o fracasso nos atinge em pleno campo de batalha, trazendo uma carga de insatisfação. Quem nunca se sentiu insatisfeito? Que atire a primeira perna. Né? Não. Tem um dia que você vive o seu dia de insatisfação. Talvez você esteja insatisfeito com a sua vida sentimental. Talvez o dia é hoje, falar, ai meu Deus do céu, será que eu vou morrer solteira? Senhor, será que eu não vou viver o sonho da minha família? Será que eu não vou conquistar os sonhos de um casamento? Talvez você esteja insatisfeito com as suas metas profissionais. Talvez você não chegou, não alcançou as suas grandes conquistas na área profissional. Ou talvez o seu fracasso seja no teu casamento. Ou talvez o fracasso, o sentimento de insatisfação, seja dentro de um ministério espiritual, ministerial, igreja, enfim. Eu não sei como que está você neste lugar. Mas uma das coisas que eu vou aprendendo aqui junto com você, o que fazer para nos livrarmos deste espírito de derrota? E assim nós vamos aprendendo com o Pedro. Se tem um que aprendeu no meio do seu fracasso, no meio da sua derrota, foi esse homem. E assim nós vamos vendo através da experiência deste homem. Se ele venceu, eu também vou vencer. Se ele conquistou os seus grandes milagres e se tornou o pai da igreja, gente. Se é poderoso, aquele homem que você conhece, pescador, que a Bíblia fala que era um homem douto, que não tinha uma formação acadêmica, aquele homem que era pescador, um simples homem, se tornou considerado aquele que ia levantar a pedra, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus, ele é a pedra de esquina. É Jesus, mas sob Pedro estava a posição de autoridade espiritual nos tempos da igreja primitiva. Então você vê o poder de uma transformação, mas vamos aprender com ele que Pedro, ele era um discípulo e também ele era crente. E aprenda comigo também que ele andou com Jesus por quanto tempo, gente? Hein, gente? Jesus no seu ministério, em torno de três anos a três anos e meio. A palavra do Senhor diz que Pedro andou sobre o quê? Sobre o quê? Sobre as águas. E Pedro também viu o quê? A transfiguração. Pedro também viu multiplicação de peixe e pão. Pedro viu grandes milagres, mas aí o que aconteceu? Aí você vai entendendo o quanto a vida dele emocional precisava também ser tratada e restaurada. Uma das coisas que é muito importante você ler comigo, abra lá por favor em Lucas capítulo 22, versículo 33. Você vai ver como que estava a situação de Pedro. Lucas capítulo 22, versículo 33. Olha só como Jesus tem uma experiência com Pedro e Pedro com Jesus. E veja bem o emocional daquele homem como estava. E a sua mente espiritual. Se você pode, abra sua Bíblia. Se não tem Bíblia, senta do lado de alguém que está com a palavra. Porque não sou eu que estou falando, mas é a palavra de Deus direcionada ao teu coração. Veja bem, aprenda comigo junto com Pedro e juntamente com o Espírito Santo que está aqui neste lugar. Vamos para o versículo 31 para que você entenda. Olha só. Simão, Simão. Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu porém, ó. Lucas capítulo 22. É isso? Versículo 31. É isso? Está aí? Está na sua Bíblia, gente? Na minha Bíblia está, né? Está tudo certo aí? Então vamos lá. De novo, para você entender. Simão, Simão. Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como o quê? Como trigo. Eu porém, olha só o que Jesus diz. Roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando o quê? Eita. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Aí ele, porém, respondeu. Senhor, olha o que Pedro diz. Estou pronto a ir contigo, tanto para onde? Para a prisão e também para o quê? Para a morte. Aí Jesus responde para ele, ó. Afirmo-te. É uma afirmação, Pedro. Que hoje, hoje. Não é amanhã, não. Hoje. Olha só. Olha só. Hoje você vai me negar quantas vezes? Três vezes me negarás que me conhece antes que o galo cante. Aí você percebe uma bate-papo de um Pedro, onde você vê que Pedro se deixa dominar pelo sentimento terrível que derruba muita gente nos nossos dias e sempre. A autossuficiência. A autossuficiência é um problema tão sério que eu e você falava, deixa comigo, senhor. Se vier o inimigo, eu vou estar lá na frente. Eu conheci tanta história de gente autossuficiente que se deram tão mal. Que falaram para mim, pastora, pastora, olha só. Eu estou no óleo, eu estou no jejum, eu estou na oração, eu estou numa unção, pastora. Que se o capeta vir, minha filha, eu dou um giraia nele, que daí ele vai sair torto no meio da guerra. E de repente, minha filha, você vê lá aquele irmãozinho prostrado, cabisbaixo, derruba. O que aconteceu, minha filha? Não sei, pastor. Não sei o que aconteceu. Eu me perdi no meio dessa guerra espiritual. Sabe o que eu digo para você? Que não é você que vai ganhar essa batalha espiritual, não, meu filho. Você precisa estar debaixo da graça do Senhor. Eu afirmo, o Senhor diz. Você vê que Jesus disse, eu afirmou. Que hoje mesmo você vai me negar que não o quê? Me conhece. Não foi só dizer não. Foi dizer assim, eu não sei quem ele é. Gente, é terrível. Você ter um amigo que come com você, que te conhece, sabe do poder, sabe quem ele é. Sabe da credibilidade de Jesus, da reputação de Jesus. Conhece e viveu e conviveu com ele. Jesus dormia na casa de Pedro. Quantas vezes em Carfanaum? Pedro, Jesus estava ali. Jesus não dormiu na casa de Pedro e curou a sua sogra, doente, enferma? Ele tinha intimidade com Jesus. Quando Jesus mandou ele no monte da transfiguração, quem subiu com ele? Pedro. Quando Jesus chamou ele para oração, quem foi, gente? Pedro. Pedro era o quê, gente? Amigo. E ele era quem, gente? Crente. E aí eu digo para você, eu e você também podemos correr um grande risco de ter o sentimento da autossuficiência. E a autossuficiência é um perigo para as nossas vidas, gente. Porque é uma das coisas que eu aprendo através disso. Que a autossuficiência não é uma boa orientadora. Nós precisamos entender que Jesus, que Pedro quis mostrar uma força que não tinha. Quem nunca passou por isso também no mundo espiritual? Alguém vem, te alerta. Vem aí, gente. Estou percebendo que o inimigo está vindo. Que nada, minha filha. Nada. Eu estou junto. Olha, eu estou firme. Quantas vezes alguém, um líder, um vizinho, um irmão, sei lá, avisou você de alguma situação que poderia no mundo espiritual você enfrentar e você, talvez eu e você, ignoramos a ação porque você, quem és tu para dizer para mim o que vai acontecer? Eu estou cheio do Espírito. Eu sou uma pessoa espiritual. E você percebe que Jesus percebe na vida de Pedro e começa a contemplar o reino espiritual. O que eu estou dizendo para você, a vista é aquilo que você consegue enxergar. Agora, o espiritual, meu filho, só discerne as coisas do Espírito. Quem é espiritual? E por que que Pedro não discerneu isso? Alguma coisa estava acontecendo aqui, gente. E você percebe a história no versículo 33. Ele, Pedro, disse, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Eu acredito. Ele estava acreditando de fato. Eu acredito porque ele era corajoso. Ele tinha uma espada na bainha, não tinha? Ele sempre estava pronto para guerrear. A Bíblia fala, se você ver o temperamento de Pedro, pensa em um homem nervoso. Precisa se converter mesmo. Bravo. Irritado. Colérico. E você vê uma ação, se você consegue estudar um pouco a sua personalidade, o seu perfil. Pedro não era fácil, não. Mas uma coisa também, ele era corajoso. E aí você vai vendo as ações divinas de Jesus, tratando com a vida de Pedro. Aí Jesus começa a perceber uma raiz dentro de Pedro, que era cheia de conflitos. E que precisava ser tratado. Eram ataques bem planejados de inimigo com a intenção de destruir Pedro. Veja lá o que diz, ó, Simão, Simão, no versículo 31. Olhe bem pra mim. Olha o que a palavra de Deus diz. Interpreta aqui comigo, olha só. Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Ou seja, o diabo veio aqui e vos reclamou. Eu quero pegar eles, Jesus. Deixa eu pegar eles. Eles. Os discípulos. A quem estava andando com Jesus. Mas olha aqui Jesus. Eu porém. Jesus disse. Agora vem Jesus. Roguei por ti, Pedro. Olha só. Ó, o diabo está querendo atingir todos, mas agora eu estou rogando por você. Porque tem algo dentro de você que precisa ser restaurado. A autossuficiência. Esse sentimento que realmente destrói e derruba qualquer um. Aí o segundo ponto, o quarto ponto dessa mensagem, que eu acho muito importante você entender. Pedro menosprezou, gente, um dos grandes segredos da vida. Sabe o que é os grandes segredos da vida? Então, abra para mim lá em Lucas 22, versículo 40. Você está aqui comigo? Está entendendo o que está acontecendo aqui? Versículo 40. Vamos lá no versículo 39. Isso ainda foi como de costume para o Monte das Oliveiras. Como de costume, não é, gente? Quem tem costume de ir ao monte, o que acontece no monte? Hein, gente? Então, quem tinha costume de ir ao monte? Jesus, gente. Era Jesus. Os discípulos até iam, mas nem era assim. Mas Jesus era de costume. Veja a palavra, aprenda comigo, junto com o Espírito Santo neste lugar. Para o Monte das Oliveiras. Aí, ó. E os discípulos o acompanharam. Está vendo aí, ó. De costume. A gente crê que Jesus, ó. Tinha costume de subir ao monte. Mas nesse momento aqui, quem os acompanha é quem? Os discípulos. Olha só. Chegando ao lugar escolhido por Jesus. Olha só. Jesus lhes disse, orai. Leia comigo. Orai para que você não entreis em tentação. Aí ele, por sua vez, se afastou acerca de um tiro de pedra e de joelhos. Orava. Quem orava? Jesus. Jesus se afasta dos seus discípulos e vai ter um momento de intimidade com ele, pessoal, com Deus. Por isso é interessante você entender isso. Quando você convidar o seu irmão para orar com você no monte, ou em qualquer ambiente que você estiver, vai ter um momento que você vai ter que ter um a sós com Deus. Porque você pode até entrar na oração coletiva, que é muito bom que a gente faz aqui. Mas nada melhor do que você ter um lugar de intimidade com Deus. Porque é na intimidade, sozinho com Deus, que Deus começa a te contar segredos. É na sua intimidade onde você não tem barulhos coletivos atrapalhando você. Sabe quando você está orando no meio coletivo da igreja? E até... Você fica doidinho para saber o que está acontecendo. Não é assim? Mas vai chegar um momento da sua vida de intimidade que Deus vai falar assim, eu vou me afastar um pouquinho. Mas ele diz assim, orai. Jesus falou assim, orai sem o quê? Cessar. Orai para que você não caia em quê? Em tentação. Todos nós somos tentados, gente. Não há problema de você ser tentado. Ok? O que é problema é você ceder o quê? A tentação. O pastor Edivaldo sempre disse uma coisa, você não pode impedir que um pássaro sobrevoie a sua cabeça. Você tem condições de impedir isso, gente? Não tem aquelas mosquinhas chatas, gente? Que não sei o que acontece, às vezes um bichinho, não sei, você lavou o cabelo, não sei, deve ser um perfume muito doce que você deve ter usado, que aquele insetinho fica aqui, ó. Aí você tenta afastar e chega perto de você. E tenta afastar e chega perto de você. Você não pode impedir que ele venha te incomodar, mas você pode impedir que o pássaro faça ninho na sua cabeça. Ó, sai fora. O sentimento pode vir, a tentação pode vir, o desejo pode vir, o sentimento de pecado pode vir, mas você pode clamar o sangue de Jesus e ir repreender. Esse negócio de você dizer assim, ai, eu caí em tentação. Como assim, meu filho? Não, você entrou nela. Ninguém sai, acorda de manhã e diz assim, ó, vou acordar hoje. E eu, vamos lá, Renata, posso me colocar nessa posição. Hoje eu resolvi pecar contra o meu marido. Hoje, ó, isso aqui é uma, cuidado, porque o pessoal pega um contexto, né, pega toda a mensagem pra você entender o que eu tô falando. Olha só, eu acordo de manhã e declaro assim, hoje eu vou trair Edivaldo. Hoje eu vou pecar contra o meu marido. Não, gente, não é dessa forma. O pecado não é assim. Satanás é o seguinte, gente. Edivaldo, você me ensinou isso, meu maridão. Ele falou, meu amor, as artimanhas do diabo são sempre as mesmas. As armas dele pra tentar nos destruir são sempre as mesmas. Só uma coisa que ele faz, ele muda o cenário pra que você não perceba. Aí é diferente. Aí, você sai e diz assim, hoje eu vou cair, hoje eu vou entrar. Igual o meu irmão falou, pastor, entrei no prostíbulo essa semana, uns anos atrás. Fui evangelizar. Fui, meu filho, você entrou no prostíbulo? Fui evangelizar as prostitutas. É mesmo? Não tem problema. Se você vai entrar, você tem que ser cheio de Deus. E aí, ganhou alguém pra Jesus? Não, elas me expulsaram de lá. A coragem do evangelismo, ok. Mas tem horas que você... E o pecado desse amado era na área da sexualidade. Eu falei, meu filho, cai fora disso. Se você não consegue contra... Por que você entra lá? Por que você se coloca numa posição de queda? A Bíblia fala fugir do mal? E até o quê? Da aparência. Corre, meu filho, foge disso. Não queira tentar... Não tente a tentação, gente. Tem hora que você, crente, vai falar assim, deixa comigo. Eu sou tão espiritual que eu vou... Eu vou provar que eu sou espiritual. E dança. A autossuficiência pode te destruir. E uma das coisas que é muito interessante você entender, que Pedro, ele negligenciou, ele menosprezou o quê, gente? A oração. Sabe por quê? Porque naquele período em que Jesus levou eles ao monte de oliveira, ele já estava dizendo que ia morrer. Foi a última ceia que eles tomaram juntos. E eu fico imaginando andar com o mestre, três anos e meio, um grande amigo, parceirão. Ok? E eu me lembro da história com o meu pai, quando o papai falou assim pra mim, filhinha, Jesus me levou no céu, e o céu é real, prepare-se porque papai vai embora. Na hora que ele me falou isso, gente, deu um negócio no estômago. Eu falei, Jesus amado. Mas eu não deixei entrar aqui, descer no coração, porque senão eu não ia viver, gente. Bem, porque meu pai falou isso em 2016. Isso está anotado no meu diário. Guardado e anotado no meu diário. Incrível isso. Porque depois que papai faleceu, dois meses depois que eu comecei a questionar por que o Senhor o levou, o Espírito Santo disse pra mim, vai lá no seu diário de 2016 e abra seu caderno. E quando eu abro o caderno, pastor Pio, eu saí da sala do quarto de oração e disse assim, Edivaldo, o Espírito Santo falou pra mim abrir o meu caderno de 2016, meu diário. E eu vou abrir na sua frente aqui pra gente saber o que ele quer falar conosco. Pra você ter testemunha daquilo que eu estou fazendo agora, que Deus falou comigo. Quando eu abro meu diário, abri, eu não foliei, eu abri aquele diário de 2016, eu encontro assim, bem no rodapé, escrito assim, Papai nos chama para uma convocação de uma reunião e disse assim, eu vou jubilar porque eu tenho pouco tempo aqui na terra, vou fazer missões e depois Deus vai me levar. Eu escrevi. Eu escrevi, mas não deixei entrar no coração. Porque senão eu não ia viver. Agora você fica imaginando seus discípulos andando com Jesus, tendo o amor, a companhia e de repente recebe uma notícia, estou indo pro céu. E aquele a quem ele olhava, aquele e os seus discípulos diziam assim, ele é o revolucionário. Ele vai mudar a nossa história, ele vai governar, ele vai mudar a nossa angústia do povo de Israel. E de repente no meio dessa dor vou perder o meu melhor amigo. Olha a dor. E aí essa dor do sofrimento, da tristeza faz com que você durma. Quando você está triste, o que você faz? Come. E o que? Dorme. A tristeza, a angústia da alma faz você é dormir. É natural que você faça isso. Mas Jesus disse o seguinte, o que que Jesus disse? Ore para que você não caia em quê? Em tentação. Jesus estava orando e ele era que ia sofrer toda uma dor. Mas ele entendeu, eu não vou dormir, não é hora de dormir. Aqui haverá uma batalha espiritual daqui a alguns minutos. Eu vou enfrentar o diabo, eu vou enfrentar a morte, eu vou enfrentar a cruz. E quando eu tenho essa situação para enfrentar, eu tenho que orar. Por isso eu quero dizer para você, olha bem para mim, ô amigos que estão aqui, que estão me vendo, não existe campo neutro no mundo espiritual. Não existe campo neutro. Esse negócio de você achar, deitar na rede preguiçosa para deitar e dormir, não existe. Batalha espiritual é toda hora, é todo instante, é do acordar até o dormir, e até sonhando. Hein, gente? Quem já não teve uma experiência dormindo e o diabo aparecer, gente? Hein, gente? Já viu isso? Eu estava um dia dormindo, de repente um cachorro, pensa num barulho de um cachorro, subindo com o pato em cima de mim e aquele rosnar de um lobo. E você tem que repreender. Eu não sei se você já viveu essa experiência, nem queira. Mas eu quero dizer para você, ele pode vir contra você, na madrugada, ele pode vir em qualquer lugar, mas o Senhor está conosco, ele peleja por nós. Sabe por quê? Porque a oração é que move o mundo. A oração é aquela que vai trazer para você o oculto e escondido, porque intimidade com Deus é isso. Deus vai falar no teu coração aquilo que você não está, não vê, não enxerga. E os discípulos resolveram o quê? Dormir. Porque eles estavam realmente cansados. Mas eu quero dizer para você, o Espírito Santo, a oração que Pedro deixou de fazer no Getsemane, gente, lhe fez falta mais tarde. O que aconteceu com Pedro? E assim eu já daqui a pouco estou encerrando essa palavra para o teu coração, para você ir para casa e dar uma pensada nisso. Olha só, Pedro foi envolvido por uma emoção puramente humana. E o que é uma emoção puramente humana? A emoção tem o poder de gerar impulsos conscientes e inconscientes e muitas vezes nossas ações e reações são completamente ilógicas. Aí, Jesus aí preso, vai lá no cinétero, Pedro diz, a palavra do Senhor diz que Pedro foi se aquecer junto com as pessoas, estava muito frio e foi se aquecer. E ali ele ficou, olha como ele é corajoso, enquanto os amigos debandaram. O que aconteceu? Ele foi lá. E uma coisa muito interessante que você percebe, que nós respondemos ao impulso das nossas emoções sem pensar nos resultados. Aí nós somos traídos, gente, pelas nossas emoções. E veja bem como Pedro foi traído pelas emoções. Aí Pedro estava sobre forte emoção quando ele quis defender Jesus lá no Getsema, não foi isso? Não chegaram os soldados para prender Jesus? E na hora que Malco chegou perto, o que que Pedro fez, gente? Quem lê a Bíblia fala. O que que Pedro fez, gente? Pegou a espada da Bahia corajosamente diante de soldados. E foi, não foi para a orelha, não. Ele seria muito bom na orelha. Deixa eu cortar a orelhinha dele para ele sentir. Não, gente. Ele foi corajoso para arrancar a cabeça. Ele foi para degolar o cara, porém, o soldado que é muito esperto, o que que ele fez, Malco? Retirou. E aí, ó, cortou a orelha. Não é corajoso? Enfrentando, não sei, uma quantidade de soldados para defender Jesus? Ele não falou que ia com Jesus até a morte? Ele falou. Jesus, eu vou preso com o Senhor e vou até a morte. Não falou? Ele falou de verdade. Ele estava realmente decidido a isso. As emoções de Pedro estavam fazendo com que eu vou defender o mestre. Ah, ah, não vem mexer. Não tem uns crentes assim, ó. Pastora, todo meu corpo é crente, menos meu braço direito. Tem uma unção aqui, ó, daqui para cá. Daqui para cá, não. Aqui o negócio é sério. E Pedro era um desse. Quando te converteres, lembra disso? Você vai fortalecer os seus irmãos. Ele não era crente, gente. Era metade crente. Existe metade crente, gente? Não sei se... Não existe, não, gente. Ou é tudo ou é nada. Né? Mas tem um que está passando pelo processo da transformação. Talvez seja eu e você. Talvez seja eu e você. Não significa o fato de estarmos aqui pregando a palavra que minha autossuficiência me garante que eu sou top, 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 não, gente. Eu já vi tombo de pastor e o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida e sobre a vida dessa liderança. Não brinque. Eu sei do poder do nosso Senhor e o Todo-Poderoso está conosco, mas também conheço as ações demoníacas. E nesta terra ser chamada mundo terra-mundo Satanás tem poder. Aqui ele age. E se eu e você não tomarmos cuidado eu já vi quedas terríveis de grandes líderes homens cheios do Espírito Santo pregando a palavra com toda ousadia com todo poder e de repente estoura um escândalo horrendo. Por causa de quê? Por causa de autossuficiência. Deixa comigo. Comigo ninguém pode. Mas uma coisa que eu vou aprendendo aqui com você é que a forte emoção de Pedro fez ele defender Jesus diante dos soldados mas diante de uma escrava. Escrava não. Diante de uma moça comum uma pessoa simples de uma criada ele vai e se acovarda. Onde está escrito isso? Capítulo 22 56 e 57 Olha aí. Uma criada o viu sentado à luz do fogo e olhou fixamente para ele e disse este homem estava com ele mas ele negou mulher eu não o conheço. Olha só gente as emoções humanas descontrolam as ações e torna-nos indecisos. quer que eu te prove isso? Para a gente ir para casa abençoado? Abre lá em Mateus capítulo 16 Mateus capítulo 16 quem achou? Eu não vou pedir para você ler porque senão o pessoal lá de casa não vai ouvir o versículo versículo 13 indo Jesus indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe perguntou aos seus discípulos quem diz o povo ser o filho do homem e eles responderam dizem João Batista outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas mas vós aí vem Jesus olha aí eles estão dizendo isso agora eu quero saber vocês mas vós continuou ele quem dizeis que eu sou e respondendo Simão Pedro disse o que ele disse tu és o Cristo quem? o filho de quem? aí você conhece olha só então Jesus lhe afirmou bem-aventurado é Simão Barjonas porque não foi a carne e sangue que tu revelaram mas meu pai ó que está no céu não é homem cheio de espírito não foi o pai que revelou para Pedro na hora enquanto os discípulos tinham dúvidas daquilo que era dito sobre Jesus Pedro já sabia tu és o Cristo o filho do Deus e quem revelou para ele? quem revelou gente? o Senhor o poder do alto agora vem também eu te digo que tu és Pedro e sob esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prelevelecerão contra ela dar-te-ei as chaves do reino dos céus o que ligares Pedro na terra será ligado nos céus e o que desligares na terra será desligado nos céus então advertiu os discípulos de que ninguém dissesse ser ele o Cristo aí você começa a perceber uma ação aqui do Senhor tratando com Pedro veja lá no versículo 21 desde esse tempo começou o Cristo a mostrar aos seus discípulos que ele era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos dos principais sacerdotes dos escribas ser morto e ressuscitado no terceiro dia aí Pedro chamando a parte olha aí começou o que a reprovar quem gente reprovou quem gente foi qualquer pessoa foi o discípulo reprovando o mestre o senhor dos senhores e veja bem dizendo o seguinte tem compaixão de ti senhor isso de modo algum de modo autossuficiência de modo algum te sucederá ou te acontecerá aí Jesus olha voltando disse para Pedro a ré da satanás ai gente isso é pesado você ser chamado de diabo claro que não foi Pedro mas satanás agindo em torno da vida de Pedro não estava dentro de Pedro estava agindo em torno da mente de Pedro na autossuficiência ai ele diz assim tu és para mim pedra de tropeço não é com Pedro que ele estava falando não era com o diabo porque ali atrás o senhor diz para Pedro olha só olha o que Jesus diz tu és Pedro e sobre esta pedra que é Jesus edificarei a minha igreja o nome dele era Simão e o senhor chama ele agora de Pedro porque Pedro significa pedra e ai você percebe uma ação do senhor porque não cogita das coisas de Deus e agora começa com Pedro e sim dos homens por isso eu quero dizer para você que eu e você neste lugar precisamos entender que muitas vezes das nossas grandes batalhas espirituais o que tem realmente nos feito cair é a questão da indecisão você não sabe quem você é ou eu não sei quem eu sou no mundo espiritual mas eu quero dizer que neste lugar o senhor quer que você vença todas as batalhas da sua mente o que a bíblia diz não vos conformeis com este mundo mas seja o que? transformado pela o que? pela renovação da sua mente para que você possa experimentar o que? a boa a perfeita e o que? a agradável vontade do senhor o que Deus tem para mim e para você neste lugar é uma mente transformada para mim e para você na vida de Pedro depois que ele nega três vezes e a bíblia diz que quando Jesus sai do cinedro olhou e fitou em Pedro olha gente um olhar fitado não precisa falar mais nada já teve um olhar fitado de alguém que você fez alguma coisa a pessoa só olha para você hein gente não dá um frio na barriga gente ali você morre quantas vezes numa arte de criança mamãe e papai olhavam para nós e a minha filha lascou era um olhar tão profundo mas tão profundo que o culto não havia mais culto para nós a gente já esperava que lá na casa quando chegar o negócio o chicote ia estar lá e era tão engraçado que o papai na hora de corrigir todo o papai na hora de bater não mamãe era dos croques né mamãe era pá pá na cabeça uns croques coisa de mãe e funcionava como eu já dizia para você vem aqui que eu quero te dar um beijinho esse beijinho até hoje quando ela falava vem cá que eu quero te beijinho eu falei mãe qual deles qual deles a gente briga mas do papai quando o papai ia nos corrigir Fran ele falava assim hoje é dia de correção eita botava assim Marcelo os cinco filhos não era assim mas pegava a bíblia e começava e aí pegava a palavra vou corrigir vocês a palavra do senhor diz que é com varinha pegava a vara se não tinha era uma cintinha mesmo e ele pastor contava para nós de tudo que a gente fez lá em 2020 sei lá 2014 2012 lá em 1900 e pouco ele trazia eu falei papai já passou é isso papai não minha filha eu deixei de corrigir lá vou corrigir aqui filho ela é tão engraçada só para vocês entenderem o Roy na hora da correção começava pela primogênita a Raquel gente a Raquel era muito engraçada eu vou contar isso aí deixa aí para a Raquel a Raquel nem está aqui então eu vou contar ela se juntava assim e a gente tudo sentadinha assim o papai pegava a vara né mamãe aí ela falava assim não põe sim não põe sim não põe sim não põe sim põe sim gente a cena era tão engraçada que a gente ria vendo o outro apanhando era muito engraçado mas o papai corrigia a gente assim o que eu quero dizer para você que muitas vezes esse olhar fito daquele olhar profundo é para dizer assim você fez hein filho você me negou você disse para mim que não me não precisava falar nada a Bíblia fala que Jesus que Pedro o que ele fez chorou gente ele saiu correndo e o que chorou porque acaiu veio para a realidade e quantas vezes belbático a gente faz e tem uma hora que a gente chega no quarto para falar com Deus hein Jesus pequei contra não é assim gente quem nunca eu várias vezes Senhor lascou eu te traí eu te neguei já viu aquela negação você está em algum lugar que você alguém fala tu é crente não sei não tenho certeza aí o patrão fala com você assim você é crente não sei na hora da entrevista não é assim gente não sei tem uma dúvida né você não fala você fica com vergonha de falar e a palavra do Senhor diz que aquele se envergonha de mim eu me envergonharei dele também é forte isso gente é forte Brasil e aí você vê uma ação tá Pedro se desvia leva os seus amigos para também para pescar estou desviado meu filho vamos pescar acabou o negócio Jesus não foi para o céu deixou lá não foi para o céu não ainda Jesus estava ali trabalhando 40 dias após o que? a ressurreição e aí Pedro longe e todos eles já tinham visto Jesus já tinham experimentado Jesus até se apresentou para Pedro no dia que eles estavam lá escondidinho com medo lá lembra disso? que Jesus aparece aí Tomé fala assim eu só vejo só vou crer se eu ver aí Jesus toca aqui olha aqui minhas marcas Jesus aparece do nada eu se aparecesse Jesus no meio do nada gente o que que acontece gente? dá um susto não dá não gente e aí Jesus aconteceu assim aí passa esse tempo mas Jesus não teve uma conversa com Pedro foi lá no mar de Tiberias naquele momento que ele falou vou pescar e levo os seus e dentro dele esses discípulos estava João que conta lá em João depois você dá uma olhadinha lá 21 João estava lá contando essa historinha e Jesus chega põe aí um fundo musical meu amor e aí pescando e não pescaram? nada gente eu vou falar uma coisa aquele que se afasta de Jesus meu filho não vai ter peixe não vai ter benção Pedro se afasta leva os seus amigos para pescar está longe afastado porque o negócio foi sério eu neguei o meu amigo tem dor pior que essa gente? não mas aí ele está lá pescando de repente Jesus lá de longe pescando alguma coisa lá de longe lá bem na meirinha eles ouviram aquilo e a Bíblia fala que eles não reconheceram eles não pescamos nada estamos aqui a madrugada toda aí Jesus fala para eles o que? para eles lá lança a rede para a direita para a direita o lugar mais certo para se lançar a rede é no lugar direito lança a rede e aí ele lança e a Bíblia fala que eles pescaram naquela madrugada o que? cento e quanto pastor? cento e trinta e cinco peixes grandes não foram pequenos peixes grandes aí de repente quando eles pescaram o que João faz? é o Senhor é o Mestre foi o único que reconheceu Jesus sabe por quê? você pode até sair da sua jornadinha você pode até acompanhar uns desviadinhos por aí mas uma coisa que eu vou dizer para você quem é adorador sempre vai ser adorador quem anda com Deus vai sempre reconhecer ele e o Senhor vai se revelar para quem anda com ele derá camada xanah fique sobre seus pés por favor e naquele momento em que eles reconhecem e que ele fala é o Senhor Pedro se joga na água e a Bíblia fala que ele estava quase nu é assim mesmo quando a gente se afasta do Senhor nem roupa você usa direito você fica despido emocionalmente espiritualmente até mesmo fisicamente já viu aquele crente que era todo dentro da igreja uma santificação gente há uma decência nas suas vestes e de repente quando se desvia o que acontece gente? tudo encurta gente hein gente? quem já viu isso? muda tudo gente muda a aparência total encurta a saia das mulheradas abre-se um decote eu fico imaginando essas mulheradas no meio da rua com licença meninas porque eu sou mulher eu fico imaginando gente está saindo tudo para fora e a pessoa perde o que? a noção sabe o que é isso? cegueira espiritual satanás te expõe ao ridículo desculpe meninas porque se você acha mesmo que é as suas pernas que vão vai fazer com que um homem valorize você você está muito enganado eu digo a você que quando a gente tem a presença de Deus até as nossas vestes mudam não é não gente? a gente olha no espelho e fala eu tenho hábito assim às vezes me falo muito pouco raramente mas muitas vezes eu olho para o espelho e olho senhor está adequado isso aqui? aí eu olho para o Edivaldo está adequado isso aqui? às vezes o Edivaldo erra também está adequado mas ele não está mas quando você olha para o espelho para você mesmo e tem o Espírito Santo o Espírito Santo te direciona eu estou falando de coisas básicas coisas simples roupa jeito de ser e quando Pedro chega perto o que tinha lá peixinho já prontinho um pãozinho já prontinho um foguinho já prontinho naquela madrugada e Jesus já tinha preparado a mesa quero dizer para você você vai ficar trabalhando a madrugada toda sem Jesus não vai pescar nada aí eu vou dizer para você com Jesus você está em peixe e ainda pronto agora você fica imaginando um peixe já preparado sem escama porque se eu você vai pescar o que você vai fazer? vai limpar o peixe não vai ter todo um trabalho gente? depois que você tira do mar de Jesus não de Jesus já estava pronto e com o tempero do Espírito e aí começa a comer e é lindo você ver um Jesus que chama de Pedro para de cantinho assim e aí a pergunta que Jesus faz para Pedro é o que? Pedro tu me amas? ele diz sim senhor eu te amo então meu filho apacenta as minhas ovelhas vem Jesus de novo dizendo para ele Pedro tu me amas? ele disse sim senhor eu te amo então apacenta os meus cordeiros Pedro tu me amas? a bíblia fala a bíblia fala que Pedro ficou tão incomodado com a terceira vez abaixa na rosa que ele disse sim senhor tu sabes de todas as coisas tu sabes que eu te amo sabe qual que é a terceira pergunta? esse é o sentimento que nós chamamos do amor ágape o amor filé que é o amor de amigo porque o primeiro era do amor de Deus você me ama? eu te amo não é assim que a gente faz? eu te amo senhor eu te amo senhor mas na hora que ele te pergunta a terceira vez depois que você vacilou três vezes ele pergunta para você você me ama? mesmo meu amigo tu sabes que eu te amo senhor tu sabes de todas as coisas aí Jesus fala então apacenta as minhas ovelhas é tão poderoso você entender que você não consegue deletar do seu inconsciente os seus pecados e os meus pecados e as minhas erros e as minhas escolhas você não vai poder fazer isso deletar como um computador porque Deus precisa de tudo isso para que um dia se for preciso me julgar ele tem todas as informações do meu nascimento até aqui ou até a vinda dele ou o dia do juízo você não deleta mas eu e você podemos reescrever a nossa história eu não sei qual foi o tempo de negação eu não sei o fracasso da nossa vida pastor eu estou bem com Deus será mesmo? eu estou bem com Deus? eu falo para você que constantemente eu me auto avalio constantemente dia após dia chegando em casa agora vou ter meu tempo com Deus e falei senhor se eu pequei hoje contra ti se eu pequei em palavras se eu pequei em pensamentos se eu vi alguma coisa que feriu o teu espírito eu quero te pedir perdão agora senhor porque se o senhor voltar hoje eu quero estar na glória com o senhor você e eu nunca sabemos quando é que Jesus vai vir não seja autossuficiente dizendo eu não preciso me auto avaliar estou bem espiritualmente por isso eu quero todos aqui na frente por favor e nós vamos para casa porque eu e você seremos abençoados neste lugar eu digo para você quando eu pego esse microfone eu vou falar uma coisa para você eu falo para o senhor vai ser uma mensagem rápida senhor que eu quero ir para casa descansar mas a minha responsabilidade é aquilo que eu via com meu pai vivo minha filha pregue a palavra não tenha não tenha pressa são nove e dezessete você vai para casa nove e meia fique em paz mas eu quero que você tenha um minuto com o senhor qual é o teu fracasso hoje você se acha espiritual demais qual é o teu sentimento hoje pastora deixa comigo comigo ninguém pode o diabo não tem poder cuidado o que eu e você precisamos pedir ao senhor neste lugar a transformação o poder porque nós cremos que deus tem uma palavra de vida para mim e para você e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e a verdade é jesus neste lugar a glória do senhor está aqui neste lugar eu quero pedir aos pastores que ungem essas pessoas porque se é na mente que o fracasso vem a cometer as nossas vidas é nesse momento que nós somos sarados e transformados revigorados eu creio que o espírito santo de deus está aqui você crê nisso você não veio perder tempo aqui não né gente não veio perder bater cartão aqui não aqui é um lugar para saímos aqui vitoriosos eu não sei o que aconteceu e eu estava ali pintando aquela parede na igreja eu dizendo para você pensa uma coisa boa pintar a casa do pai gente eu gosto de pintar a parede mas a casa do pai é melhor ainda vocês precisam ver que gracinha está aquele lugar que coisa bonitinha e deus está fazendo tanta coisa gloriosa cuidando de nós dizendo assim não vai faltar não vai faltar ser Cristo comigo vai eu irei e não temerei com gozo irei comigo vai é grato servir a Jesus levar a cruz ser Cristo comigo vai eu irei não ande sozinho porque se você andar sozinho você não vai ter peixe não saia da presença de Deus porque se você andar sem a presença dele você não vai ter alegria do Espírito mas se você andar com Jesus além de ter peixe você vai ter prato uma mesa aposta a bênção do Senhor sobre mim e sobre você o perdão do Senhor o refrigério do Senhor a restauração do Senhor o renovo do Senhor quem quer renovo do Senhor diga amém então coloca a mão sobre teu coração eu quero orar por você Espírito Santo estás aqui nesta noite e assim como Pedro foi alcançado e visitado e assim Senhor Jesus o Senhor revelou a ele o coração dele as emoções as suas ações e reações e lógicas Senhor Jesus o seu emocional completamente Senhor perdido diante de uma religiosidade eu quero pedir agora Espírito Santo que o Senhor entre na minha mente e na mente de cada um que todo Espírito de autossuficiência vai caindo por terra agora só somos crentes porque o Espírito do Senhor está sobre nós só somos do Senhor porque teu Espírito age em nós nós não temos poder nós não temos forças contra Satanás mas aquele que está em nós é maior do que está no mundo por isso o Senhor habita em nós o Senhor está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio é a nossa fortaleza por isso nós te adoramos por isso eu quero repreender toda a voz do diabo agora toda a ação demoníaca todo o engano do diabo tudo aquilo que Satanás está soprando no teu coração na sua mente em nome do Senhor Jesus vai caindo por terra agora tudo que estiver escondido tudo que estiver Senhor Jesus oculta os nossos olhos nós queremos agora que o Senhor se revele revele a nós Senhor aquilo que está escondido dentro das nossas emoções dentro do nosso inconsciente e que a tua presença esteja Senhor nos envolvendo de uma forma sobrenatural por isso eu digo a você diabo todo o seu engano toda a sua mentira toda a tentação que você está colocando na mente dessas pessoas no escondido diante da internet diante das redes sociais diante da televisão toda a pornografia todo o espírito todo aquilo que está alojado escondido tentando nos derrubar nós caímos destruímos e destruímos pelo poder do sangue de Jesus e quero declarar que a nossa vitória é do Senhor que quem peleja por nós é o Senhor quem está na nossa frente é o Senhor e é o Senhor que restaura-nos é o Senhor que nos ajuda é o Senhor que nos dá graça e o mesmo poder que foi aperfeiçoado na vida de Pedro o mesmo amor a mesma graça de misericórdia e de perdão Senhor Jesus e de nova chance é o que o Senhor está dando para nós Pedro negou três vezes e foi Senhor Jesus três vezes Senhor que ele também foi transformado através Senhor do seu poder regenerador remidor sarador e transformador por isso eu declaro vidas transformadas aqui neste lugar para transformar e Pedro foi transformado se tornou o homem cheio do Espírito Santo e se tornou o Senhor Jesus o representante da igreja primitiva autoridade espiritual da sua igreja Senhor Jesus e viveu e morreu de forma digna Senhor Jesus Cristo amando o Senhor Senhor Jesus e dizendo eu vou até a morte e vou até a cruz e cumpriu isso em o nome do Senhor Jesus olha bem para mim aqui o que o Espírito Santo me fez lembrar dessa última passagem você sabe que Pedro foi pela história a Bíblia não diz sobre isso ele foi morreu na cruz mesmo a morte de Pedro foi na cruz não foi pastor e de ponta cabeça ele disse assim eu vou para a cruz eu vou morrer na cruz e de ponta eu não sou digno de morrer como meu Senhor vou morrer vir a cruz porque eu vou dizer eu vou morrer é muita coragem por isso que eu digo quem é transformado de verdade vive a palavra com convicção volte para o seu lugar que o Senhor te bençoe que o Senhor te enche de graça eu vou dar um som eu vou dar um som eu vou dar um som eu vou dar um som